Doce, que doce, que doce que eu quero Doce, que doce, o sabor que espera Doce, que doce, quem é a rainha doce? Ela é misteriosa, doce e perigosa A rainha doce é um anjo Mas tem um lado misterioso Ela ri com doçura Mas trama com astúcia Quem quer estar entregado Descobriu algo inesperado A rainha doce é sua filha Isso mudou sua trilha Doce, que doce, que doce que eu quero Doce, que doce, o sabor que espera Doce, que doce, quem é a rainha doce? Ela é misteriosa, doce e perigosa A rainha doce é um anjo Mas tem um lado misterioso Ela ri com doce, que doce, quem é a rainha doce? Ela ri com doce, a rainha doce é sua filha Isso mudou sua trilha Doce, que doce, que doce, que doce, que eu quero Doce, que doce, o sabor que espero Doce, que doce, quem é a rainha doce? Ela é misteriosa, doce e perigosa Doce, que doce, que doce, que doce, que eu quero Doce, que doce, o sabor que espero Doce, que doce, quem é a rainha doce? Ela é misteriosa, doce e perigosa A gata ainda está sonhando Já, já está suspeitando Quando entendeu a trama O homem sabe quem ela ama A rainha doce, um mistério pra desvelar Um sabor doce, um sabor doce, que todos querem provar Mas por trás de um sorriso brilhante Tem segredos que a fazem intrigante Doce, que doce, que doce, que doce, que eu quero Doce, que doce, o sabor que espero Doce, que doce, quem é a rainha doce? Ela é misteriosa, doce e perigosa Doce, que doce, que doce, que eu quero Doce, que doce, o sabor que espero Doce, que doce, quem é a rainha doce? Ela é misteriosa, doce e perigosa Ela é misteriosa, doce e perigosa